E a Polícia Civil fez hoje uma programação especial para lembrar o Dia da Mulher. Serviços gratuitos e apresentações culturais foram oferecidos para chamar a atenção sobre um assunto bem importante, denunciar os casos de violência doméstica. Em frente à Delegacia da Mulher, no bairro de Santo Amaro, no Recife, o dia começou com um clima diferente. A programação especial do dia 8 de março, feita pela Polícia Civil de Pernambuco, atraiu mulheres de várias idades para participar das comemorações. Na aula de Zumba, nada de preocupação. Por hoje, só alegria. Muita energia, muita vitalidade e muita saúde, né? Para todas. Serviços como aferição de pressão e teste de glicose, orientação jurídica, limpeza de pele e corte de cabelo também foram bem aproveitados pelas mulheres que queriam melhorar a autoestima. Eu nem pensava em cortar cabelo hoje. Vim para cá ver a festa, né? Do Dia Internacional Mulher, quando eu vim, digo, vou fazer. Eu vim fazer uma coisa e terminei fazendo outra. Vou aproveitar para ficar mais jovem. O dia marcado pelo empoderamento feminino ainda contou com oficina de confecção de bonecas africanas. Produção de turbantes e apresentação do maracatu Estrela da Sedução, com integrantes da terceira idade. Tudo isso para chamar atenção sobre um assunto muito mais amplo, a violência doméstica. A mensagem foi repassada pela gestora do departamento da mulher, Gleide Angel. Não se omita diante de uma covardia tão grande. Então é essa a nossa proposta. Mulher, conheça a sua delegacia da mulher. Esse é o nosso projeto de hoje.